Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou sumida daqui, eu sei que eu estou! Vou fazer uma rume-se comigo, eu estou indo pra igreja, não vou ficar muito falando, né? Mas eu já passei um primer, passei esse aqui. Gente, super indico vocês, ó. Esse aqui é da Biang, ele deixa a pele assim, ó, tipo, esticado, maravilhoso. Gente, vou começar falando, mas depois eu vou acelerar o vídeo, vou usar essa basezinha. Eu estou com a pele lotada de espinha, porque... O que está acontecendo? Eu estou trabalhando direto, eu tinha falado no último vídeo que saiu pra vocês que eu iria trabalhar bastante, que eu não ia ter tempo mais pra editar nada, e é o que está acontecendo, gente. Eu trabalho de escala, né, só que eu estava pegando... Tem um dia que eu trabalhei quatro dias seguidos, né, e eu saio nove horas da noite, só venho em casa pra dormir e volto trabalhar. Mas, se Deus quiser, esse mês vai ser mais tranquilo. Mas, gente, eu estou fazendo alguns cursos, então eu também realmente não estou tendo tempo mesmo pra gravar. Quero que vocês me desculpem. Mas, assim que der, eu vou gravar, vou editar, dá um jeito. Mas é isso, meus amores. Agora eu vou na igreja. Gente, faz um mês que eu não vou na igreja. Se vocês acham que eu estou falhando com vocês de postar vídeo, imagine com Deus, né? Por conta... É claro que eu tento fazer a minha parte, orando em casa todo dia, sim. A nossa parte de cristão que a gente tem que ter, que é o jejum, a oração, e entre outras coisas, né, que não é só isso, que faz parte de um cristão. Eu estou tentando, mas eu não estou conseguindo ir na igreja por conta dos meus horários, que é muito... Estou trabalhando muito, não tenho tempo. E o meu horário pega à noite, então eu não consigo ir na igreja. Em dia de semana também eu tenho o meu curso de inglês. Então eu não estou tendo tempo real mesmo. Mas hoje é um domingo, hoje eu estou tendo a honra de agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Estou aproveitando, estou gravando aqui pra vocês. Mas, gente, me desculpem, mas aqui anda muito corrido pra mim. Não estou tendo tempo, mas tá bom. Faz parte. Como a minha mana fala, é tudo é um... É uma citação, né? Depois a gente passa pra citação e vai sentir saudade, né? E é isso. Mas agora vamos falar, gente, de coisa boa como vocês estão. Me contem nos comentários. Vira e mexe, tem gente mandando mensagem no Instagram pra mim, perguntando o que está acontecendo, porque eu estou sumida. Ai, meu Deus, se eu desistir do canal. Fico muito feliz com o carinho de vocês. Mas, gente, eu não... Não aconteceu nada. Eu só estou trabalhando muito mesmo. E não está dando tempo de gravar, nem editar. E também quarentena, né, gente, aqui na minha cidade. Principalmente amanhã vai fechar tudo. Até só oito horas da noite na rua. Então, não tem muito o que fazer. Então, também não tem muito conteúdo pra gravar. É só em casa. Minha casa também eu tenho que dar uma geral. Vou tentar na terça-feira, porque amanhã eu trabalho. Terça-feira eu estou em casa, sentada arrumada em casa, porque também está tenso o negócio. Eu vou gravar pra vocês, limpando casa. Mas é isso, gente. Agora, vou colocar rápido a câmera pra ficar bem, né? Senão vai demorar muito esse vídeo. Gente, meu esposo está aqui, se arrumando pra ir na igreja. A minha câmera descarregou. E aí eu estou gravando de novo. Gente, eu comprei esse iluminador aqui da Boca Rosa. Magnífico. Muito bom, muito bom mesmo. Vou usar esse rímel aqui da Baby Lini. Eu vou usar bem basiquinho, né? Porque, não sei, estou sentindo que eu vou chorar hoje. Então, eu vou usar uma maquiagem basiquinha. Vou chorar porque faz muito tempo que eu não vou na igreja, então eu vou chorar. Então, eu vou usar uma maquiagem basiquinha pra nada ficar preto aqui no meu olho. Ai, ai. Passo bastante rímel. Gente, esse rímel aqui, ele é muito bom. Você pode chorar que ele não sai. Ele vai sair em bolinha, sabe? E aí E aí E aí Gente, a porta não se fechou sozinha não, tá? Foi meu marido que fechou a porta. Foi meu marido que fechou. Foi meu marido que fechou. Foi meu marido que fechou. Então, aí eu misturei na boca rosa. É assim, bem basiquinha. Agora eu vou pôr o look, vou mostrar pra vocês. O look vai ser essa blusinha que eu paguei 20 reais. E essa saia jeans que eu comprei, ela é de marca e eu comprei ela na promoção. Uma super promoção. Da Titânia. E ó, a gente que é evangélico pira. Ó, aqui a saia. Ela é assim, mas ela é viradinha. Coloquei esse salto rosa. E ficou assim o look. E a máscara, gente, tá uma bagunça aqui, né? Eu sei. E a máscara é essa rosa aqui também. Meus amores, vou terminar o Arrume-se Comigo. Eu e a Lorentina aqui desejam vocês uma ótima semana. E é isso, meus amores. Um beijo, espero que vocês gostem. Esse foi um vídeo rapidinho, que é rápido de editar. Eu já consigo postar pra vocês. E beijo. Até. Tchau. Tchau. Obrigado.